De manhã cedinho E o meu peito cético Por um pica de elétrico Voltou a sonhar A cada repique que soa Do clique daquilo alicate No modo frenético O peito cético toca a reparte Se o trem descarrila O povo refila E eu fico num sino Pois um mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o set me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pico É do set me dá Que triste fadar É que itinerário Tão infeliz Cruzar meu horário Com o de um funcionário De um trem da Carril Se eu lhe perguntasse Se tem livre paz Para o peito de alguém Vá-se lá saber Talvez eu lhe obliter O peito também Ninguém acredita Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o set me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pico É do set me dá A pica que o pico Ninguém acredita No estado em que fica O meu coração Quando o set me apanha Até acho que a senha Me salta da mão Pois na carreira Desta vida vai Mais nada me dá A pica que o pico É do set me dá Mais nada me dá A pica que o pico É do set me dá A pica que o pico É do set me dá A pica que o pico É do set me dá A pica que o pico É do set me dá A pica que o pico É do set me dá